E eu peço que ele seja bem-vindo para fazer essa oração. Saudem, papai e senhor. Graças a Deus, nós aprovechamos aqui para a papai para buscar a sua presença nessa manhã de hoje que ele está aqui. Vamos ver se dá glória a Deus. Vamos orar em nome de Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui em Tua presença, Deus eterno e o Senhor é o nosso convidado especial nessa manhã de hoje. Pai, opere maravilha, Senhor da glória. Venha, Senhor, passar com o Espírito Santo e com o fogo, Senhor, e renovar. Pai, nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor da glória. Receba, Senhor, o voo e Deus é eterno, Pai querido. E faz conosco nesta manhã de hoje. Pai, nós Te amamos e Te adoramos, hoje e sempre. E amém. Amém. Ainda espera, vamos provar o livro 537. Inferente oração, vem do teu coração, na presença que Deus deve amar. Mas só pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. O nosso mundo pegará que o Senhor estiver, e todos eu sei que Ele controla. Só pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração e aceitar. Seu imenso poder te quer socorrer, quando tudo deixares voltar. Quanto tudo tenta que o Senhor estiver, e todos eu sei que Ele controla. Só pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Se orares, forem, sem o teu coração, creio a paz que o Senhor posso citar. Foi porque eu não senti, que tu alma se abri, tudo, tudo deixares voltar. Quanto tudo tenta que o Senhor estiver, e todos eu sei que Ele controla. Só se orares, só tem o teu coração, atendendo a oração, atendendo a oração, atendendo a oração, atendendo a oração ou atendendo a oração. Vamos louvar mais de 578 Glória a Deus Onde se o mar se revolta As ondas nos dão favor Os céus se revestem de trevas Não temos um Salvador Não se quer a que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Que presta a subir, presta a subir As ondas aprendem ao meu andar Soscerai Seja brincar Pela do ar A ilha dos homens Se o reino do mar As águas não podem nadar Tragar Que leva o Senhor Rei dos céus e mar Pois todos Estou a subir A dor de tempo A minha alma Oh, peço te bem, mãe De ondas do mar Que me envolve Que me fará sair Que me envolve o Senhor Que me envolve o Senhor O que me envolve o Senhor A dor de tempo Que me envolve o Senhor Que me envolve o Senhor Que me envolve o Senhor Soscerai Seja brincar Pela do mar, a ilha dos homens, os gêmeos do mar, as águas não podem andar pra cá, que leva o Senhor em um céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, com vós estou para vos salvar, sim, sossegar. Mestre, chegou a bondança, em paz desde o céu e o mar, o meu coração rosa calma, que não poderá brindar. Que dá comigo ao meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto de si no meu. Mestre, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja a ver a pedra do mar, a ilha dos homens, os gêmeos do mar, as águas não podem andar pra cá, Que leva o Senhor em um céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar. Com vós estou para vos salvar, sim, sossegar.